No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da ancoragem equalizada, que é diferente de equalizável, tá? Vou falar por quê, tá? E eu vou mostrar algumas formas de se fazer essa ancoragem equalizada. Então fica aí no vídeo até o final, beleza? Meu nome é Douglas Paraíso, sou bombeiro militar e hoje, dando sequência aos nossos vídeos a respeito de ancoragem, já fiz a respeito de ancoragem em série e várias formas de se fazer essa ancoragem em série, hoje eu vou falar a respeito da ancoragem equalizada. Qual a diferença da ancoragem equalizada para a equalizável? A equalizada, que eu chamo, é quando você vai dividir o peso da ancoragem entre dois pontos diferentes, mas essa ancoragem vai ficar fixa ali, naquele ângulo que você botar, ela vai ficar. Agora a equalizável é aquela que é autoajustável, ela é equalizada, mas você consegue manobrar ela ali. E esse é o tema para o próximo vídeo, então se você já conhece todas as formas que eu vou mostrar aqui de fazer ancoragem equalizada, você pode aguardar também o próximo vídeo da ancoragem equalizável, onde eu vou mostrar várias formas de fazer esse tipo de sistema também, tranquilo? Então se você gosta desse sistema e se interessa, não deixe de comentar aqui, deixe nos comentários como você faz, se você já conhecia esse tipo de ancoragem aqui, eu vou mostrar quais são as vantagens e as desvantagens que você acha de cada sistema desse e vamos lá. Uma das formas mais comuns que o pessoal conhece de fazer uma ancoragem equalizada através só de uma corda, quando eu tenho pouco equipamento, é fazendo o nó de azelha dupla equalizada, que é um nó muito conhecido como orelha de coelho também, que ele vai pegar dessa forma aqui, ele fica mais ou menos dessa forma aqui. Então você vai colocar aqui o seu nó de azelha dupla equalizada dessa forma aqui e o peso vai ser dividido entre os dois pontos de ancoragem, lembrando que eu só estou demonstrando isso aqui nesse local aqui, eu estou usando cordinhos até de cores diferentes para você lembrar que isso aqui tem que ser pontos diferentes, não pode ser o mesmo ponto, senão não adianta, perde a função. Então eu vou equalizar a minha força ali, o meu peso, a minha carga nesses dois pontos aqui, tá? Lembrando que se eu for usar chapeletas, os mosquetões tem que estar dessa forma, virados para baixo, com o dorso para dentro, virados para fora, para baixo, com o dorso aqui para dentro, onde vai estar o maior peso deles. Eu vou fechar meus mosquetões e vai estar aqui equalizado o meu peso, lembrando ainda que esse ângulo aqui, o bom é que seja ali por volta de 60 graus, tá? No máximo, no máximo, estourando 90 graus, dá mais ou menos isso aqui, no máximo estourando 90 graus, porque passou disso, você já vai estar botando muito peso nesses dois pontos aqui de ancoragem. Se for 120 graus, você não adianta nada, você está botando o mesmo peso nos dois pontos ali e não vai estar dividindo essa carga. Então, de preferência, 70 graus aqui para baixo para dividir bem esse peso. Outra coisa que eu posso pegar esse chicote aqui, por exemplo, e deixar o chicote bem grande, jogar ele na ancoragem em cima ali para criar uma ancoragem secundária também, como eu falei no vídeo anterior, né? Você pode criar a ancoragem primária com isso aqui e a secundária com esse chicote que sobrar, mas isso aqui não é o tema desse vídeo. Se você quer saber mais a respeito de ancoragem secundária, volta no vídeo anterior que eu fiz a respeito de ancoragens, tá? Isso aqui é só para equalizar o peso. Repara que o peso está dividido aqui, só que se eu mexer para um lado ou para o outro, tá vendo? O peso vai ficar mais naquele mosquetão lá. Se eu mexer mais para esse lado de cá, o peso vai ficar nesse mosquetão aqui. Por isso, essa ancoragem aqui é equalizada, ela só fica de uma forma. Você vai botar o peso aqui, centrado aqui para que o peso seja dividido bem entre as duas partes ali, beleza? Pô, mas só que eu fiz um nó, mas não ficou legal, porque a posição que eu vou descer, eu vou ficar mais ou menos assim. O que eu vou fazer? Eu posso fazer o quê? Uma regulagem dessa ancoragem aqui, dessa forma aqui. Vou puxar essa corda aqui e vou liberar outro. Então, ó, eu regulei para que ele fique equalizado, mas jogado um pouquinho mais para cá. Pô, eu quero mais ainda, tá? Vou lá e regulo mais. Então, eu posso regular esse nó aqui da forma que eu quiser para ele ficar na posição que eu quero, tranquilo? Ah, mas eu quero ir para o lado de lá agora. Vem aqui e regulo ele aqui. Ele está regulado agora para o lado de lá, tranquilo? Então, eu posso fazer essa regulagem aqui antes de eu botar a carga. Então, eu fiz lá, meu nó, orelha de coelho, dessa forma aqui, pô, chegou lá, pô, está a posição que eu quero? Eu vou aqui ajeitando ele até ficar na posição que eu quero, porque eu sei que ela vai estar equalizada, está dividindo o peso entre os dois pontos, só que eu não vou ficar me mexendo para o lado e para o outro, beleza? Pô, mas aí eu não tenho mosquetão. Eu tenho que passar isso aqui em dois anéis, por exemplo. Na minha indústria, eu tenho dois pontos de ancoragem lá, mas eu não tenho mosquetão. Então, dá para fazer esse nó aqui pelo chicote? Dá. Repara só, meus dois mosquetões aqui vão estar fechados. Eu vou usar eles aqui como se eles fossem aqui um ponto de ancoragem que eu não consigo abrir, tá? Não é um mosquetão. Isso aqui é um anel qualquer aqui que está soldado na parede ali e eu vou usar ele como ponto de ancoragem. Olha o que eu posso fazer para fazer esse nó aqui. Olha só, eu vou dar aqui uma lazeira boa, né? Eu vou medir mais ou menos aqui quanto de cabo que eu vou usar para fazer esse nó. O nó vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vou fazer aqui uma volta do fiador. Que é um nó oito, né? Que é isso aqui, ó. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o chicote, passei em um buraco daquele ali. Passei em um daqueles locais que eu quero fazer equalização, tá? Passei em um, olha só. E vou vir aqui fazendo o follow me, que o pessoal chama, né? Que é o siga-me. E vou seguir aqui, ó. Essa corda vai vir junto da outra, ó. Onde uma passa, a outra vai passar também. Então, passei aqui, ó. Vou jogar ali por trás. E vai entrar junto aqui, ó. Repara que elas vão vir juntas. Olha aqui o desenho que ele tá, tá vendo? Olha só. Passou aqui por dentro, foi por trás. Ao invés de voltar aqui, ó. Como se fosse fazer o oito duplo, né? Guiado. Eu vou jogar essa ponta agora lá no outro ancoragem que eu quero. Joguei lá no outro ancoragem que eu quero. Ao invés de voltar por aqui, ó. Naquele ponto lá que eu vim. Ao invés de juntar com essas daqui, eu vou juntar com essas duas aqui, ó. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou juntar com essas duas aqui, ó. Tá vendo? Agora são três. Vou passar por baixo, junto com elas. E vou voltar por dentro de novo, junto com elas também aqui, ó. Tá vendo? E vou continuar o follow me, né? O siga-me. Ó, joguei por trás e vou terminar aqui no meio. Tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho oito duplo equalizado aqui pelo chicote agora que eu fiz, beleza? Outra forma que eu tenho de fazer essa ancoragem equalizada. Se eu tenho dificuldade, por exemplo, de lembrar esse nó aqui, que é um nó difícil pra caramba. Não grava esse nó. Isso não entra na minha cabeça. O que eu posso fazer? Eu posso aqui, ó. Vim aqui e fazer um nó oito duplo, né? Simples. Ou um nó nove, né? Pra botar aqui. E olha o que eu vou fazer pra equalizar esse ponto aqui. Fiz aqui o nó nove, por exemplo. Como eu mostrei no vídeo anterior, e já fiz vídeo a respeito dele também, comparando ele com o nó oito, é um nó que, com relação à perda de carga, ele é o mais resistente. Como é que eu faço pra equalizar esse peso se eu tiver outro ponto ali? Eu posso fazer isso aqui, ó. Posso medir aqui mais ou menos quanto de carga ele vai pegar aqui, ó. Medir aqui mais ou menos a distância. E posso fazer aqui, por exemplo, um nó de borboleta. Já fiz vídeos a respeito do nó de borboleta, né? Se você não viu ainda, é só clicar no card que tá aí no canal já. Então ajustei aqui o nó, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tô dividindo o peso entre os dois pontos de ancoragem também. Dessa forma aqui, ó. Se eu achar que, pô, não tá na distância que eu quero, que eu vou botar o peso um pouquinho mais pra cá. Eu vou aqui e dou uma ajustada nele, pô. Tá vendo? Eu vou ajustando ele, meu nó de borboleta, até eu colocar na distância que eu quiser, tranquilo? Então quando chegou ali no ponto que eu quiser, pô, o peso vai ficar pra cá. Vai ficar desse jeito aqui. Agora sim, tá bom. Então repara que esses sistemas que são equalizados, que eles vão ficar aqui numa posição só, eu consigo botar eles primeiro na posição que eu quero pra depois colocar o peso, né? Então eu sempre verifico aqui se ele tá na angulação que eu quero. Pô, essa angulação aqui, por exemplo, tá muito aberta. O que eu posso fazer? Posso aumentar o tamanho desse nó. Ao invés de fazer um nó aqui, eu faço um nó aqui um pouquinho mais pra baixo. Pra quê? Pra esse ângulo aqui aumentar, tranquilo? Então eu sempre tenho que ficar ligado nisso quando eu for fazer uma ancoragem equalizada pra dividir o peso entre as duas ancoragens. Se você tá gostando do vídeo, não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Não esqueça de deixar nos comentários se você já conhecia essas ancoragens. Se tem alguma que eu esqueci, uma que é boa, que você usa. A gente vai sempre trocando ideias, isso é muito importante pro canal, pro meu aprendizado e pro aprendizado também de várias pessoas, tranquilo? Pra finalizar aqui, ainda vou fazer aqui uma ancoragem equalizada com fita. Essa aqui é equalizada, não é equalizável, lembrando. Equalizável é pro próximo vídeo. Vou fazer o que aqui? Vou passar aqui minha fita nos dois pontos que eu quero. Essa fita tubular aqui tá emendada com um nó de amarrar fita. É um nó muito conhecido. O que eu vou fazer? Vou deixar o nó aqui, né? Desdeforma que ele não fique no ponto de tensão. Se sua fita for inteira, né? For costurada, por exemplo, for a fita tubular costurada. Você não vai deixar a costura aqui. Sempre deixa a costura aqui no meio, mais ou menos. O que eu vou fazer aqui pra equalizar agora? Eu vou medir mais ou menos ali aonde eu quero que essa ancoragem fique, por exemplo. Pro lado de cá, pro meio, pra lá. E vou fazer aqui simplesmente um nó oito duplo aqui. Ou uma azelha simples também, tá? Se você não quiser fazer oito duplo, né? Tem gente que faz a azelha simples aqui. Só fica um pouquinho mais difícil de tirar, mas dá no meio, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou medir mais ou menos aqui e vou fazer um azelha. Show? E aqui, ó, é uma forma de equalizar com fita também, tá? Se eu quisesse um pouquinho mais pra cá, eu vou fazer um nó um pouquinho mais pra cá. Ou um pouco mais pra lá, beleza? Eu posso até regular ele aqui, tá? Mas vai ser da mesma forma. Sempre mantendo aquele mesmo ângulo aqui. E lembrando que no próximo vídeo eu vou falar a respeito da ancoragem equalizável. Que é parecida com a ancoragem equalizada, só que ela é autoajustável, tá? Então se você gosta do canal, gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de escrever no canal. Se eu te ajudei já de alguma forma com os meus vídeos, com qualquer conteúdo, com combate a incêndio, com APH, com nós e voltas, tirando dúvidas, não se esqueça de escrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário também. Seu feedback é sempre muito importante pro nosso canal, tranquilo? Então, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.